Três homens em uma picape utilitária. Assim que a oportunidade aparece, a gangue do carro do frete entra em ação. É assim que está sendo chamado o grupo criminoso que vem realizando diversos assaltos nas cidades de Estremós, São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Enquanto um analisa o território, o outro fica ao volante e o terceiro invade a casa levando tudo o que pode e o que cabe dentro da picape. Nesta semana, a gangue do carro do frete foi flagrada agindo no bairro de Vila Nova em Estremós. Neste caso, apenas um indivíduo aparece nas imagens da câmera de segurança, onde um verdadeiro arrastão foi registrado na residência, enquanto os moradores estavam trabalhando. A polícia tem as imagens das câmeras de segurança e mais cedo ou mais tarde, todos os membros da gangue estarão nas mãos da polícia. Da redação do Via Serta Natal, Vitor Augusto. Virgão do Via Serta Natal, Vitor Augusto.